Olha com alegria, nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Como é bom podermos a cada manhã compartilharmos juntos a Palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje eu quero ler um texto do livro de Atos dos Apóstolos, bem na introdução do livro, capítulo 1, que nos diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas testemunhas e provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse texto de Atos dos Apóstolos é um testemunho vivo, que vem atender a dúvida de muitas pessoas com respeito à ressurreição de Cristo, com respeito às provas incontestáveis desta ressurreição. O cristianismo não é uma religião, um pulo no escuro. É uma religião que aceita investigação. Aliás, é a mais investigada de todo o mundo. E ela aceita investigação, porque a narrativa da verdade não é uma lenda, não é uma ilusão, mas é um chamamento dos homens a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando o doutor Lucas escreveu este livro, o mesmo autor do Evangelho de Lucas é o autor do livro de Atos, Ele escreve a um alto comandante do exército romano, chamado Teófilo, é a mesma introdução que você encontra no livro de Lucas, exatamente falando que ele estava escrevendo a respeito de Jesus, exatamente para apresentar Jesus e falar das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, depois a sequência do ministério de Jesus por intermédio dos apóstolos. E o livro é muito claro que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é quem instruiu os apóstolos que Jesus escolheu para continuar este ministério e apresentar as provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Depois Jesus subiu aos céus a sua ascensão e ele voltará em poder e glória para julgar este mundo, buscar a sua igreja. Certo cineasta americano, ele disse que a nossa cultura vive assombrada por Cristo. É uma realidade, porque o mataram e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, esteve entre os seus discípulos e depois subiu aos céus e de onde prometeu que voltará para colocar fim a todas as coisas. E a nossa cultura vive assombrada por Cristo e até mesmo aqueles que se dizem não acreditar no Evangelho, na Bíblia, na Palavra de Deus, no fundo da sua alma, sabem que as coisas caminham nesta direção e sabem que podem estar equivocados na sua incredulidade. A verdade é que a Palavra de Deus é viva e verdadeira. A Palavra de Deus é incontestável. Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, onde vive e reina pelos séculos dos séculos e voltará, conforme prometeu no dia em que ele, assim, subiu aos céus. E quando Lucas registra aqui em Atos dos Apóstolos, estes episódios é exatamente para que você creia que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, você tenha vida em seu nome. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, te fortaleça na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.